Então existem dois tipos de loop de efeitos em amplificadores, os loops de efeitos em série e os loops de efeitos em paralelo. O mais comum deles, que é o loop de efeitos em série, funciona quando o amplificador envia todo o sinal do pré-amplificador pelo send, esse sinal passa por todos os pedais da cadeia e retorna para o power amp, ou seja, todo o sinal do pré-amplificador foi processado pelos efeitos e retornou ao power amp. Já o loop de efeitos em paralelo, ele separa parte do sinal para ser totalmente processado pelos efeitos e parte do sinal circula em paralelo, ou seja, não passa pelos efeitos e retorna para o power amp. Então esse tipo de loop de efeitos em paralelo sempre vai possuir uma chave de controle, como um knob de volume, onde você pode controlar ou mixar a quantidade de sinal que vai paralelamente retornar ao power amp sem ser processado pelos efeitos.